Bom, nós todos sabemos que um tema crucial no momento é o tema da energia. E nosso próximo painel é Transição Energética, Fontes Alternativas e Crescimento. E para compor esse painel, convido o Marcos Lutz, CEO da Ultrapar, Maurício Barrar, CEO da End Brasil e o moderador Vitório Perona, sócio do BTG Pactual. Obrigada e bem-vindos. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Maurício. Bom, temos aqui conosco hoje dois grandes protagonistas do setor energético brasileiro. Interessante que um deles vem mais do ângulo da eletricidade, um grande gerador elétrico. E o Marcos vem mais do lado das distribuições de combustível, também um dos principais distribuidores de combustível no país. Então, a primeira pergunta, eu vou fazer mais ou menos a mesma pergunta para os dois, começando pelo Maurício. Pode nos explicar o que a End está fazendo hoje para se posicionar nesse mundo da transição energética, seja no curto prazo, seja mais no longo prazo. E isso, idealmente, também um visão do grupo End como um todo e como isso, digamos, é implementado no Brasil, dadas as características do mercado brasileiro. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite, Vitório. Eu acho que a End está hoje tão ligada à questão da transição energética que esse tema está no nosso estatuto social. Ele está incluído na nossa empresa na França, que a gente realmente tem um propósito, um propósito de agir para que a gente acelere essa transição para uma economia e para uma sociedade de carbono neutra. Então, eu acho que está no nosso íntimo, como está no nosso íntimo de cada um de nós, aqui como pessoas, para atuar para um planeta melhor. E nós estamos hoje, a nível global, presentes em 31 países, temos uma estratégia muito focada em energia renovável, infraestrutura para que essa energia renovável chegue até o cliente final, na área de transmissão de energia elétrica e também de transporte de gás, e na área de serviços, de soluções, para que os nossos clientes possam também ter acesso a todos esses produtos, essas possibilidades. Então, aqui na nossa estratégia, focando no Brasil especificamente, nós estamos presentes com geração de energia elétrica, a partir de 11 gigawatts de capacidade instalada, tudo isso operado no Brasil inteiro por nós, em algumas plantas temos sócios, em outras somos sozinhos, mas a empresa, obviamente, é uma empresa listada, então temos sócios acionistas também, de modo geral. Temos, nessa área específica de energia renovável, uma meta global muito importante, muito bem definida, até 2025 a gente quer chegar a 50 gigawatts potência a nível mundial, e a 80 gigawatts em 2030. Então, uma meta muito bem definida, e o Brasil fazendo parte dessa construção. Eu sempre menciono o Brasil sendo um paraíso da energia renovável, aqui a gente tem hidrologia, temos hidrelétricas, temos eólica, solar, biomassa, o Marcos vai falar aí de biocombustíveis também, então, aqui realmente é o paraíso, a Disneylândia da energia renovável. A gente pode aproveitar muito isso. No campo da infraestrutura, a nossa estratégia aqui no Brasil é de crescer as linhas de transmissão e oferecer um caminho para que essa energia renovável flua até os consumidores, já temos 3 mil quilômetros instalados e participando de leilões sempre a cada ano. E na área de transporte de gás, 4 mil e 500 quilômetros de gasodutos, esperando que esses gasodutos também possam ser expandidos e conectados a mais consumidores. E, por último, na área de soluções, iluminação pública, como Curitiba, Petrolina, Uberlândia, onde a gente pode melhorar a iluminação pública das cidades com mais eficiência e também soluções específicas para a descarbonização de algumas situações, como aeroportos e outros exemplos que depois eu posso citar. Isso aqui é o que a gente está trabalhando por hoje. Excelente. Muitas frentes em aberto. E, Marcos, do seu ponto de vista, setor de distribuição de combustíveis, neste caso também o Brasil tem uma matriz diferenciada. E essa matriz diferenciada também, digamos, se enfrenta com uma oportunidade ou um risco, dependendo como for enxergada, associada ao transporte, aos veículos elétricos. Como você enxerga, então, essa combinação de uma matriz de combustíveis limpos com essa oportunidade ou ameaça do transporte elétrico? Eu, de fato, primeiro obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, mas, de fato, o Brasil é um país muito diferente e muito privilegiado. Como o Maurício falou, a gente aqui tem um showroom de coisas renováveis e a gente tem a capacidade, de fato, de gerar uma energia elétrica absolutamente diferenciada em termos de sustentabilidade, de expandir ela, a capacidade solar e eólica que tem crescido muito no país, além da hidrelétrica, que cresceu muito no passado, hoje tem dificuldades ambientais de aprovação, mas que também tem potencial muito grande. E isso tudo, de alguma forma, alimenta uma economia renovável. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria colocar é que o biocombustível é uma parte desse ecossistema renovável e é uma parte que eu vejo ainda muito subutilizada, muito subotimizada numa perspectiva global. Acho que o biocombustível sofreu muito no mundo por um paradigma de que mais biocombustível seria mais comida cara, ou comida mais cara. E, de fato, a agricultura, que é a base do biocombustível, é um setor absolutamente pujante da economia brasileira, mas não é só da economia brasileira. O agricultor no mundo, há décadas, pensa em como fazer um pouco mais de produção na mesma área, que é a essência da sustentabilidade. Como produzir mais com menos recursos é a essência da sustentabilidade. E, se você olhar para trás e ver as produtividades agrícolas de 50 anos atrás, ou mesmo de 10 anos atrás, desde hoje, e, consequentemente, o footprint, ou a pegada de carbono na agricultura de 50 anos atrás para de hoje, é uma diferença brutal de evolução. Então, eu coloco isso porque eu acho que o biocombustível, como política de governo, faz muito sentido para o Brasil, mas também faz para o mundo. Se pode melhorar demais a geração de energia através de biocombustível, biomassa, ou coisas criadas pela natureza no final da história, porque tem uma diferença fundamental no biocombustível para uma placa solar ou para uma hidrelétrica. por melhor que seja a placa solar, no limite, no limite extremo, ela gera zero de emissão. O biocombustível, no limite, pode ser negativo, porque ele parte de uma absorção de CO2 da atmosfera. Então, no limite, se você pega, por exemplo, o etanol, 50% da emissão do etanol é na fermentação, que é um processo centralizado que gera muito CO2. Um CO2 limpo, que, inclusive, você pode fazer comida com ele, refrigerante, coisas food grade, vamos dizer assim, de tão limpo. Mas, se você reinjetar esse CO2, ele passa a fazer o etanol ser negativo. Portanto, você queimar um litro de etanol, você está absorvendo, no ciclo inteiro, CO2 da atmosfera. Quando você considera que outros 20 e tantos por cento, 30 por cento, depende do lugar, da geração de CO2 é o uso da terra. E você considera que no Brasil tem segunda safra e, em teoria, você não está usando terra adicional. Um etanol de segunda safra com absorção de CO2 é mais negativo ainda. Então, você tem esses possíveis caminhos que são muito poderosos. Mas, do outro lado, tem um lobby político global muito forte, porque o lobby agrícola de proteção no mundo é muito grande, diferentemente do lobby de energia, que é muito mais global. O agrícola é muito mais local e trava as economias muito mais. E se criou, portanto, esse grande paradigma. Mas, o fato é que hoje se produz mais comida no mundo do que se produzia, a um preço muito mais baixo e a produtividade fez com que, mesmo sem grandes aumentos de área, na prática, com a área basicamente de lado nos últimos 10, 20 anos, a gente criou um surplus para produzir mais biocombustível. Hoje, se produz mais ou menos 3 mil calorias de comida por cabeça no mundo. 10 anos ou 15 anos atrás, eram aproximadamente 2 mil. Esses mil é o que teve de surplus adicional, o que teve de surplus para, de fato, construir uma plataforma de biocombustível. Então, assim, tem um espaço enorme. E, dentro disso, portanto, uma empresa de distribuição de combustível no Brasil, eu acho que tem um outro paradigma, que é como olhar para isso como uma oportunidade, além de olhar para a parte de energia elétrica como também uma ameaça barra oportunidade. De fato, a solução, eu estava comentando, a solução do carro híbrido é uma solução, para mim, muito boa, muito forte. Por quê? Boa parte das missões que você tem no seu dia a dia são de 50 a 60 quilômetros, para ir no escritório voltar, nunca é mais, na maioria das vezes, não é mais que isso. Então, você pode usar um carro que é basicamente elétrico com uma bateria que você está carregando muito pequena comparado com um carro elétrico que tem uma bateria de 600 quilos, que é melhor você botar seus oito amigos na escola junto com você no carro para levar o mesmo peso em termos de energia desperdiçada. Então, assim, no final da história, as empresas de distribuição de combustível no Brasil tem essa oportunidade, mas, obviamente, ela vai vir junto com uma política de governo que premie mais isso. E eu acho que faz todo sentido para o país buscar isso e talvez a gente veja em breve algo parecido com isso acontecendo, sim, porque faz muito sentido. Muito obrigado, Marco, muito interessante. Maurício, na vez que você trabalha em uma das maiores multinacionais de energia do mundo, queria fazer uma pergunta que nos traz para a Europa, porque a tragédia da guerra na Ucraina trouxe para a mesa novamente um assunto que é o trade-off, digamos, entre transição energética e segurança energética. Vale lembrar que um dos motivos que levaram a Rússia a invadir a Ucraina é o fato que a Alemanha se encontrava sem um regassificador, sendo que Bélgica, Portugal, Holanda, Inglaterra, Espanha, Itália, França, etc., têm regassificadores, a Alemanha não tinha e também, curiosamente, a Alemanha decidiu vender a maioria da sua estocagem de gás para quem? Para a Rússia, que é uma escolha curiosa de política energética. Então, nesse contexto, digamos, como a guerra mudou o rumo da descarbonização? Esse trade-off, você enxerga um trade-off entre segurança energética, descarbonização e no Brasil, em particular, como você vê as implicações, digamos, dessa situação? Essa questão da guerra foi uma... sensação para nós que estamos distantes da Europa aqui, mas que a gente não pode perder a oportunidade de aprender, e é bom quando a gente aprende com coisas que não nos afetam diretamente, quer dizer, o aprendizado é muito mais barato, não tem um efeito direto, e o maior aprendizado que nós tivemos nessa situação na Europa foi que a Europa se valeu de uma infraestrutura construída ao longo de muitos anos, décadas, e que permitiu a ela garantir a segurança de suprimento durante esse período em que a Rússia acabou não suprindo o gás mais pelos gasodutos. Então, em vez de ter o gás fluindo do leste para o oeste, nós começamos a perceber a possibilidade da entrada de gás pelos terminais, na Espanha, na Bélgica, na França, e fazendo o gás fluir em direção à Alemanha para irrigar as necessidades. Tudo isso foi feito graças a uma infraestrutura que foi investida nas últimas décadas e que eu acho que é uma coisa que é uma lição, é um indicador antecedente para o Brasil. Não que o Brasil vai ter alguma guerra aqui, alguma coisa do tipo, não é nesse sentido, mas que a gente possa aproveitar momentos de bonança energética para construir a nossa infraestrutura, seja de redes de gasodutos, quanto mais conectados, melhor, porque você vai ter essa segurança de suprimento garantida, ao mesmo tempo, interconexão de linhas de transmissão. E, assim, para dar um número para vocês, o fato de que o Brasil até teve muita sorte na crise hidrológica de 2021, se ela tivesse acontecido em 2022, com o preço do gás que subiu, o GNL, nós teríamos uma despesa adicional com a energia no ano passado de 21 bilhões de dólares, se a gente tivesse que comprar o gás que a gente comprou em 2021, em 2022, aos preços de 2022. Então, isso dá uma ideia da pujança energética do Brasil e desse contexto que a gente vive hoje. A hidrologia, hoje, maravilhosa, com reservatórios a 77%, coisa que a gente não imaginava no passado, mas reservatórios recuperados, dando uma série de outros contextos para a gente discutir também. Eu acho que vai ser objeto da gente avaliar em seguida. Vou fazer um comentário, só porque eu, de fato, acho que há um ponto relevante dessa história da transição toda é que a gente se perde da ciência muito. Então, a gente vê, a Europa, acho que é um bom exemplo disso. Esse é um jogo duro, mas o olho tem que ser na bola e não na canela. E acho que, no final, se constrói um arcabouço de subsídios e interferências gigantescos e você começa a ter grandes distorções. Então, você olha, a Europa tem a história do waste fuel, então, é um fio que, em teoria, vem do lixo. E aí você paga um prêmio enorme para isso, para financiar isso. E aí você tem navio de óleo de soja saindo do Brasil para a China para fritar uma batata frita lá e, como o óleo usado para a Europa, pagando o dobro do que o óleo novo. Então, assim, você começa a construir um monte de coisa que não para de pé. E eu acho que essas coisas, como a guerra, que é uma coisa terrível, super triste, etc., traz muito para a realidade. Muitos desses policymakers que, de alguma forma, estavam totalmente descolados da realidade, eu acho que isso pode ter um efeito positivo, se é que tem algo positivo nessa guerra, de ter uma coisa mais tangível, de um projeto mais de mundo junto. Porque, de fato, a gente tinha aí uma distorção, tem ainda uma distorção em algumas dessas políticas, que não faz sentido nenhum. Eu acho que isso pode ser uma evolução interessante. E pode ser também um estímulo para que indústrias que hoje estão localizadas nessas regiões que possam se instalar no Brasil, onde a gente tem energia renovável em abundância e, com isso, eles conseguirem atingir os seus objetivos de net zero carbon antes do tempo. Aproveitando do expertise aqui global do Maurício, vale a pena comentar como você enxerga hoje o nível de precificação de energia limpa do Brasil vis-à-vis as outras geografias nas quais a sua empresa atua. A precificação hoje no Brasil está muito dependente da hidrologia, da percepção dessa abundância, mas é bom a gente levar em consideração alguns aspectos. Aspectos, primeiro, no passado, nós tínhamos reservatórios de hidrelétricas que eram capazes de suprir o Brasil em vários anos seguidos. Hoje, nós caminhamos para um desenvolvimento de hidrelétricas mais a fio d'água, sem grandes reservatórios. Então, isso não nos garante a plurianualidade. Nós temos hoje um ano de 2023 muito bom de energia em função do nível dos reservatórios, mas nada disso garante que 2024 será também nesse nível. A gente vai precisar contar com o período úmido de novembro a março do ano que vem, desse ano, novembro desse ano, até março do ano que vem, e que esse ano nós tivemos 90% de energia natural fluente. Eu acho que a posição hidrológica hoje do Brasil é a melhor posição dos últimos 11 anos. Nós temos realmente uma situação confortável. Isso gera oportunidades, quer dizer, oportunidades não só de a gente antecipar a contratação de longo prazo, os preços estão interessantes, mas, ao mesmo tempo, repensar um pouco nos aspectos regulatórios. A gente tem muitas empresas e muitas instalações que têm, nos seus horários de pico, ligando geradores a diesel para sair daquela tarifa mais alta no período de pico. Isso é uma coisa que a gente poderia rever, uma bandeira ao contrário do que a gente tinha quando tinha a crise hidrológica, que tinha bandeira vermelha, bandeira amarela. A gente podia constituir agora, talvez um estímulo para que esses consumidores de óleo diesel, nesse período de ponta, pudessem consumir uma energia mais barata, ao invés de verter a água. A gente assistiu aqui, recentemente, no Jornal Nacional, diversas reportagens sobre a beleza da água no Itaipu e tudo isso, a gente podia aproveitar mais essa energia. Como que a gente cria mais eficiência? Talvez aumentando as interconexões nos países latino-americanos aproveitar esse momento de retorno ao diálogo com outros países vizinhos e aumentar as nossas conexões entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. São muito... Com Paraguai, é grande em função de Itaipu, mas com Argentina e Uruguai, não passa de 2 mil mega. Então, é muito pouco. A gente podia aproveitar um pouco mais essa energia. Podíamos fazer, atrair novas indústrias, nós podíamos reativar algumas produções de alumínio, por exemplo, no Brasil, não sei o quanto que ainda existe alguma coisa ociosa, mas é o momento de se repensar o uso eficiente dessa energia. Muito obrigado. E, Marcos, duas perguntas para você, uma de cunho mais global e uma de cunho mais local. A pergunta mais global é, na sua visão, qual é o potencial do Brasil virar um grande exportador de biocombustíveis em outros lugares do mundo, dado o que está acontecendo no resto do mundo, em termos de demanda de combustível de transporte, etc. A pergunta sobre local, digamos, é a seguinte, todos nós acompanhamos na administração anterior um começo num programa de venda das refinerias. Isso começou e, já no próprio governo Bolsonaro, esse programa foi interrompido. E, obviamente, na atual administração não tem sinais desse programa ser retomado. Qual é o impacto, digamos, do fato da refineria, da maioria das refinerias ter sido mantidas na mão da Petrobras para o setor de distribuição como um todo e para a demanda, para a precificação ou demanda, etc.? Olha, vou começar do segundo. Eu acho que o impacto, de novo, a gente não tem a mudança, então, o impacto é zero porque não mudará. Eu acho que o risco de um controle mais forte do refino é a discussão do controle de preços ser uma coisa mais política e menos técnica. Isso, de fato, não é um problema sério para o setor de distribuição, mas ele é, de fato, um problema sério para o setor de produção de biocombustível, porque o setor de biocombustível, de alguma forma, se precifica junto com o combustível fóssil e ele teve momentos muito duros em épocas onde o preço foi muito controlado, onde você teve muitas empresas que, inclusive, não sobreviveram. Então, acho que esse é o risco. Eu acho que o setor de distribuição é muito protegido disso, porque ele compra e vende ao preço que for e, obviamente, o preço mais baixo você está tendo até um incentivo ao maior consumo, maior volume, etc. Então, não é uma grande questão e não é uma grande mudança. Agora, o fato é que o preço de combustível no mundo hoje é um preço muito claro, muito determinado, muito líquido. Então, você manter um país como o Brasil, que importa hoje 30% da sua necessidade, com preços muito diferentes do internacional, você tem, de fato, uma questão de supply importante e você vai ter disrupturas e rupturas no fornecimento em vários lugares do país. É muito difícil você remontar uma estrutura à Petrobras antiga e, mesmo que fizesse, você teria custos gigantescos que a gente já vivenciou dentro da Petrobras, não sei como isso seria de alguma forma lidado. O que tem que tem uma discussão grande e acho que provavelmente vai prosperar, é uma discussão de ter algum imposto que amortece essa oscilação. Então, eu acho que isso, para o setor de biocombustível, é uma questão para se olhar, mas, para o setor de distribuição, não é uma questão. Do ponto de vista global e o potencial do país como exportador é um potencial gigantesco, mas, como eu falei, ele tem muito a ver com uma agenda política global. eu acho, o Maurício tocou num ponto que eu acho que é, talvez, de fato, a maior oportunidade que o Brasil tem no mundo de hoje, que é nessa soma do near shoring que estão falando, com uma matriz mais limpa para as multinacionais, a gente, de fato, se constituir como um grande local para se investir em produção de intensivos em energia. Então, se o Brasil deveria ser um local que uma empresa que produz globalmente um produto para distribuir globalmente se concentraria na produção, dado o fato de ser uma nação amiga, próxima, muitas vezes, do consumo, pelo menos, da Europa e dos Estados Unidos e como uma matriz muito limpa. A gente vender bem isso é uma oportunidade gigantesca para todos os setores do Brasil, porque essa indústria de intensiva em energia normalmente é uma indústria que carrega várias outras indústrias a reboque. E o grande crescimento deste pedaço do parque industrial traria, de fato, além de uma geração de emprego muito grande, uma construção de um ecossistema de suporte que reindustrializaria muito o país. O PIB brasileiro hoje perdeu muito de participação da indústria. Hoje o PIB brasileiro é muito maior em serviços e agricultura, mas eu acho que a indústria de fato teria uma vocação muito importante se aproveitasse essa onda do near-shoring mais a energia limpa. Então, o jeito de exportar energia no país melhor seria exportar produtos mais leves e com menos impacto de carbono. Muito interessante, muito obrigado. E, Maurício, voltando para o setor elétrico, na sua opinião, qual vai ser a implicação, digamos, da abertura crescente do mercado livre do setor elétrico? Que tipo de oportunidades cria para os consumidores finais, por um lado, e para os grandes operadores como vocês? Aliás, como a própria Ultra, que também está entrando no setor. Eu acho que é uma oportunidade única da gente ter o direito de optar. O consumidor passa a ter o livre arbítrio de poder escolher de onde quer comprar a sua energia e de que fonte ele quer comprar. Se ele quer comprar energia renovável, se ele quer comprar outro tipo de energia. E eu acho que é uma... a liberdade de escolha acho que é a melhor coisa. E a competição entre os geradores também já se provou como uma tese benéfica para a gente manter preços em níveis interessantes. Tudo isso vem associado a uma situação em que as empresas estão se preparando. Nós estamos nos preparando muito com a plataforma digital para que os consumidores, agora, a partir de 2024, de alta tensão, possam escolher os seus geradores. E tudo isso está sendo feito de uma maneira muito... de uma plataforma muito user-friendly, muito fácil de operar. Então, a gente espera... Isso é um movimento cultural que já existe e já existe em outros países, mas que aqui no Brasil vai ser mais fácil comprar energia de forma correta, de forma responsável, de maneira a contribuir para essa transição energética, que eu acho que o Brasil precisa, como o Marcos colocou, assumir esse protagonismo. Nós temos todos os atributos para fazer isso. Então, não podemos perder essa oportunidade. Muito obrigado. Voltando para o Marcos, mas a pergunta que também vale para o Maurício também. Nesse contexto da liberalização e de aumento de escolhas, digamos, para o consumidor, vocês acham que o consumidor está disposto a pagar mais para um produto mais limpo. Vou fazer um exemplo bobo. O consumidor está disposto a pagar mais para um carro elétrico porque é energia limpa, mas isso aplica, digamos, o consumidor elétrico está disposto a pagar mais para energia 100% limpa, que não seja ensujada nem para, digamos, aquele 5% de energia térmica que está gerando hoje. Eu vou começar depois o Maurício me corrija aqui as bobagens que eu falar. Mas eu diria o seguinte, primeiro, o consumidor é muita gente. Então, tem consumidor e consumidor. Tem consumidor que certamente paga e tem consumidor que certamente não paga. E a questão é quantos por cento do consumo poderia pagar um prêmio. Então, no carro elétrico, por exemplo, lembrando que a gente teve um aumento de combustível muito grande devido à guerra da Ucrânia, e que a gente está em um patamar de preço de derivados e, consequentemente, de biocombustíveis bastante alto, o intensivo consome energia elétrica hoje se ele rodar mais do que, depende do carro, 400, 500 quilômetros dia, ele paga com folga se converter para energia elétrica. Então, para um táxi, para um Uber de sucesso, ele de fato, a barreira dele é o custo de aquisição, não é o retorno sobre o investimento. A questão aí é como você quebra um pouco isso, mas no OPEX não é pagar mais caro comprar energia elétrica, assumindo que a energia elétrica é mais limpa, porque isso também é uma premissa, agora está muito limpo, mas a gente viu em 2021 não tão limpo, então, no final da história, você, não o sujo versus o limpo, mas o elétrico versus o combustível líquido, você já tem uma arbitragem presente hoje e que, de alguma forma, tem muito a ver com a intensidade de uso daquele automóvel, porque o automóvel em si é muito mais caro, então, esse foi o primeiro ponto, e esse automóvel está ficando mais barato, então, vai chegar lá a cura. No ponto de vista do consumidor industrial, no B2B, você já tem muita gente que tem compromissos de redução, anunciados, alguns capital aberto, alguns capital fechado, mas anunciados nas suas metas de ESG e que eles têm compromissos. E, nesses planos, se você detalhar, muitos deles estão mapeando o consumo de energia limpa como uma das principais fontes de redução da sua pegada. Este cara paga, em teoria, a pressão que for, o preço que for. Então, assim, eu acho que já está começando a ter um grupo de consumidores industriais que sim paga o preço que for, tenta negociar o melhor possível, mas o produto é a energia limpa. E, do outro lado, eu acho que os intensivos já começam a ter curvas de OPEX que tem um payback razoável num CAPEX adicional. Perfeito. Maurício, alguma coisa a complementar? Talvez dar um exemplo, que você pergunta, vale a pena pagar mais caro? Eu acho que, em alguns casos, existem soluções que você, além de pagar mais barato, você ainda faz de uma maneira mais responsável, mais limpa. Eu vou dar um exemplo dos aviões, por exemplo, que a gente atende lá no aeroporto de Brasília, em que os aviões, ao fazerem a parada nos seus fingers, eles precisam continuar refrigerando a cabine, eles precisam continuar gerando energia elétrica, e, normalmente, a solução mais simples era um gerador a diesel que chegava perto do avião, se conectava e fornecia energia elétrica, ou, então, o avião mantinha aquela turbina, aquela terceira turbina atrás, queimando o queroseno de aviação, o que ainda era pior. E, no caso de Brasília, nós, então, instalamos em cada finger uma instalação de energia elétrica, quando o avião chega, você já conecta, a gente tem um contrato de venda de energia renovável com o aeroporto, aquela energia que chega para o avião é uma energia renovável, além de um aparelho de ar-condicionado que insufla ar produzido também por essa energia. Então, você é mais barato, é mais limpo, mais eficiente, então, você não está pagando mais caro. Essa decisão está fácil. Essa decisão é fácil, não é? Mas, por que a gente só tem em Brasília ainda? A gente vai ter que ter em outros aeroportos. O Brasil tem essa faculdade, já que ele tem um grid de energia tão limpa, a gente precisa fomentar isso. Então, esse é um dos exemplos. Agora, o que tem hoje? A energia renovável no Brasil está num momento de preço muito barato em função dessa hidrologia, mas isso leva a um outro problema para a gente refletir juntos. Hoje, o custo de fazer uma nova geração renovável está mais alto, o custo marginal de expansão está mais alto que o preço de mercado. Com isso, a gente tem um desincentivo a novos investimentos, o que pode gerar um desequilíbrio no futuro, já que a gente precisa ter, assim, com certa antecedência, a instalação de novas energias. Então, tudo isso é uma reflexão importante para que a gente possa casar os interesses e por que que a cadeia de suprimento da energia está tão mais cara para fazer novas plantas. Nosso supply chain com o câmbio, com custos de transporte, a pandemia, a ocupação das fábricas, uma série de coisas. Subiu de preço, a gente agora precisa, talvez, aproveitando essa questão do near shoring, até trazer mais indústrias para a fabricação de equipamentos elétricos no Brasil, gerando mais consumo para melhorar o equilíbrio e trazendo uma segurança de suprimento maior. Hoje, para a gente fazer a reposição de um capacitor, às vezes, a gente precisa fazer uma importação que demora meses, quando, na verdade, a gente poderia ter fábricas no Brasil. Então, são coisas que eu acho que a gente precisaria envolver a cadeia de produção, o Ministério de Minas e Energia, de Indústria e Comércio, Apex, todos esses órgãos, para olhar aquilo que o Brasil precisa no curto prazo para aumentar essa segurança energética e melhorar as condições de fazer a transição energética. O Brasil precisa assumir esse protagonismo. Esse aqui é o ponto. Muito obrigado. Eu queria encerrar aqui com duas perguntas relativas ao setor de gás. A primeira para o Marcos, relativa a biogás. Marcos, a sua empresa é uma das grandes distribuidoras de etanol, de biocombustíveis. É interessante resaltar que o Brasil está muito, muito atrasado na questão do biogás. Pouquíssimos aterros sanitários no Brasil hoje produzem biogás por motivos regulatórios que foram superados recentemente e também o número de usinas de cana-de-açúcar que aproveitam do bagaço para produzir biogás é absolutamente minúsculo. Eu queria um pouco ouvir a sua opinião sobre o potencial de biogás na matriz energética brasileira. Bom, primeiro, o próprio gás natural tem uma infraestrutura muito limitada no Brasil, perto do potencial. A gente teria um potencial de consumo e de limpeza da própria matriz muito grande com o uso do gás natural em mais larga escala e, para isso, você teria uma infraestrutura de gás canalizado muito maior. agora, o biogás especificamente, ele é gerado no caso do sucrocoleiro não do bagaço mas sim da vinhaça, também, de alguma forma, usando outras coisas como torta de filtro e outros subprodutos, ele tem um potencial gigantesco. De fato, eu acho que a gente, você gerar hoje o biogás no meio de uma usina desconectada, você tem uma dificuldade que você não tem o que fazer com esse biogás. Lembrando que o biogás ele é basicamente metano, que é um gás muito leve e que, diferentemente do GLP, que você, com uma pequena pressão já liquefaz e transporta com facilidade, você, sem tubulação, tem uma dificuldade grande de transporte. A gente fez a aquisição de uma empresa chamada NeoGas recentemente, que é uma empresa de gás comprimido, de metano comprimido, justamente endereçando essa oportunidade. de fato, o Brasil, quando você pensar em geradores isolados, você tem uma capacidade enorme, se você construir uma infraestrutura de acordo e, obviamente, uma base de clientes, montar uma carteira de clientes para ter o consumo disso mais ou menos garantido e dar o conforto para o produtor de fazer o investimento e ter o retorno dele, etc., você tem um potencial gigantesco. Então, esses números são quaisquer, se você for pensar, além do setor de coco-leiro que em si já é gigantesco, daria para multiplicar por mil a produção atual, tem todos os ateus sanitários, tem os produtores de proteína animal, você tem muitas coisas. Realmente, todo o lixo orgânico e as sobras orgânicas da agricultura brasileira, de uma maneira trabalhada, precificada, você poderia também converter em biogás. então, é um volume gigantesco. Realmente, não tem uma previsão ou uma estimativa que crava qual é o potencial, mas ele é certamente um potencial de centenas de vezes maior do que é hoje produzido. Obrigado. Maurício, para encerrar, uma pergunta para você, na vez que a Engel é uma das grandes operadoras de gasdutos no Brasil. O governo, a administração anterior começou um processo de liberalização do setor de gás e, obviamente, o setor de gás é muito complementar ao crescimento da matriz renovável do Brasil. Então, na sua opinião, o que precisa ser feito para liberar o potencial para o desenvolvimento do setor de gás no Brasil? Essa é uma pergunta, não é de um minuto, mas a gente precisa um pouco mais de tempo do que isso, mas para a gente, assim, para compartilhar um pouco a minha visão, que o setor de gás hoje representa o que o setor de energia elétrica foi na década de 90 e a gente vai ter uma possibilidade, uma abertura espetacular. Quer dizer, nós, na TAG, que tínhamos um único cliente, que era a Petrobras, no início, há três anos atrás, já temos uma dezena de clientes. Então, isso já, antes mesmo dos contratos da Petrobras começarem a decrescer, ela disponibilizou capacidade e a gente conseguiu expandir isso. Então, existe, eu acho, um potencial enorme e, quanto mais nós conectarmos fontes de suprimento, seja do pré-sal, seja de terminais, seja de consumidores, a gente vai conseguir transformar isso numa infraestrutura, a exemplo do que a infraestrutura europeia tem hoje, a prova de bala, de crises de suprimento e coisas do tipo. Eu acho que ainda existem outras oportunidades, como, por exemplo, a estocagem de gás, que pode ajudar muito nessa conexão entre eletricidade e gás, que você, quando não precisa queimar o gás para gerar energia elétrica, você pode estocar e aguardar momentos melhores para quando os reservatórios estiverem capazes de absorver a água e montar uma bateria. Então, existem N oportunidades. só para mencionar a questão dos fertilizantes, que o Brasil ainda é um dependente de importações, a gente produz muito menos do que a gente deveria, menos de 50% do que a gente consome no Brasil, o mercado de gás pode ser usado muito para a gente ficar menos dependente desse tipo de commodities. Perfeito. Bom, infelizmente, terminou o prazo à nossa disposição. Queria agradecer muito o Marcos e o Maurício pela participação, pelo trabalho fantástico que estão fazendo nas suas respectivas empresas. Obrigado, Vitor. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.